Doutor Luiz Fernando, eu queria que o senhor pudesse falar com o nosso povo, da nossa gente, do drama do cidadão que não conseguia realizar uma cirurgia decorrente de uma fratura em razão da falta de anestésico no Hospital Raul Sertã. Boa noite, Marconi. Boa noite, caros telespectadores da Nova TV. É um prazer e mais uma vez agradeço a gentileza da Nova TV em abrir esse espaço para que nós possamos esclarecer esse fato lamentável que, infelizmente, Marconi, já se torna uma coisa frequente em nossa cidade. Estamos falando aqui do senhor Paulo Roberto Ferreira Cortes. Ele tem 72 anos, ele é morador do Parque Maria Tereza, meu conterrâneo até porque também fui morador do Parque Maria Tereza durante mais de 20 anos da minha vida. Sou criado naquele bairro maravilhoso. E as suas filhas, que são pessoas que são do meu convívio também, a Emanuele e a Paula Fernandes, estão se alternando junto ao Hospital Raul Sertã, aguardando juntamente a seu pai que ele possa ser submetido à cirurgia porque ele teve uma fratura no úmero. E o que acontece, Marconi? Agora foi dito pela pela Hospital Raul Sertã que não existe Propofol. Propofol é um anestésico que é necessário para que se dê a anestesia geral. E nesse contexto, o senhor Paulo Roberto, com esta idade, deveria ter preferência, inclusive, por ser maior que 65 anos, ter sido submetido à cirurgia, o que não ocorreu. E o que eu venho, assim, a destacar, Marconi, com muita tristeza que eu digo isso, é que na própria enfermaria onde ele estava situado, existiam pessoas mais jovens que poderiam ter sido colocadas na espera por uma questão, obviamente, de saúde, e dada preferência para uma honra de 65 anos de idade. Algo que não ocorreu. O que se faz no Hospital Raul Sertã é uma clara e evidente falta de critério para com as pessoas idosas. Sendo que esse senhor, o senhor Paulo Roberto, sabendo-se agora e fazendo um link com a reportagem do Dr. Luiz Fernando, pessoas que estão nos corredores com Covid. Uma pessoa que nesta faixa etária não poderia estar correndo risco de contrair Covid dentro do Hospital Raul Sertã. Existe esse risco? Existe muito grande, infelizmente. E, para a nossa tristeza e total escândalo, agora foi dito que não existe Propofol, que é um anestésico fundamental para que se possa realizar as cirurgias. Dr. Luiz Fernando, advogado, eu também estou ao vivo com o Dr. Luiz Fernando, médico, e eu vou pedir para ele comentar essa situação. Dr., eu estou conversando com o advogado, Dr. Luiz Fernando, que é o senhor Chará, a respeito de o... Ele teve que entrar na justiça para fazer a cirurgia de um senhor que sofreu uma fratura no úmero, e a cirurgia não acontecia, não acontece por causa da falta de anestésico. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco a respeito disso, e o advogado, Dr. Luiz Fernando, também pode interagir com o senhor. Marconi, é um prazer falar novamente com você. Manda um abraço para o meu Chará, um grande advogado da nossa cidade, Dr. Luiz Fernando. Geralmente, os ortopedistas da cidade estão muito bons, estão atuando no Raul Sertão, e fazem um grande trabalho. Você vê, se impedir de um profissional ajudar um idoso, que está incapacitado por causa do úmero, falta de anestésico, em uma época tão complicada, que inclusive, Marconi, queria lembrar o Dr. Luiz Fernando, que não estão tendo cirurgias eletivas, tanto com Covid. Então não podia faltar anestésico de jeito nenhum. É uma falta de programação, é uma falta de gestão da Secretaria de Saúde. E é criminoso, né, doutor? Muito perigoso, porque imagina, se faltar nenhum trauma, nenhuma urgência. E falta também de parcerias, né? Porque eles podiam pedir nos hospitais particulares da cidade, se eles tiverem crédito, prestado e depois devolviam, né? Porque não é bom deixar um idoso muito tempo internado no hospital hoje com a situação da Covid, né? Doutor, o advogado Dr. Luiz Fernando, você ouviu a fala do Sr. Charano, ouviu? Eu ouvi e, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar pela brilhante fala do Dr. Luiz Fernando, que é um vanguardista, com os pavos do Sertão, com baixa experiência, e entende e conhece a Dede Fina, e conhece os seus colegas. Eu também não venho fazer crítica nenhuma aqui aos profissionais de saúde, mas pelo contrário, acredito fielmente que uma gestão mais eficiente não necessariamente faria com que um anestésico como o Propofol estivesse em falta. Eu vim destacar aqui, e fazendo das palavras do Dr. Luiz Fernando das Minhas, é perigosíssimo que um idoso hoje permaneça internado no hospital Raul Sertão aguardando cirurgia. A fala sua marcou, exatamente com o Dr. Luiz Fernando no início do programa, eu assisti a reportagem inteira, e mais uma vez parabenizo pela coragem e pelos esclarecimentos necessários para a população de Nova Friburgo. Veja bem, a saúde de Nova Friburgo, Marconi, o Dr. Luiz Fernando, melhor do que ninguém sabe disso, já está judicializado há mais ou menos dez anos. E eu estou sendo bastante otimista em relação aos números, em relação ao tempo, porque já sou advogado há quase dezesseis anos e sempre tive a oportunidade de contribuir de alguma forma para que, em algum momento, alguma pessoa pudesse contar com os meus serviços para que pudéssemos ter um provimento jurisdicional e as pessoas pudessem serem submetidas à cirurgia. Ou até mesmo que o município coste arte essas cirurgias. O que vejo também é que, recentemente, em relação ao ganho que tivemos com os agentes do Comitário de Saúde, com o controle de endemias, o pessoal da atenção básica, você vê que é uma coisa generalizada. A má gestão na saúde de Nova Friburgo ele atinge não só o paciente numa ponta, mas também os próprios servidores, aquelas pessoas que labutam, que militam, né? Vamos colocar assim, que se doam. É lógico que todo mundo precisa ganhar dinheiro e todo mundo trabalha pelo seu salário. Mas eu vejo hoje em dia o trabalho na saúde de Nova Friburgo como um sacerdócio, porque não é muito simples, realmente, você chegar para trabalhar e você não ter os insumos necessários para que você possa exercer sua profissão. E não tiro o propósito. Então, para você, caro telespectador que está nos assistindo, o propósito é exatamente aquele anestésico que vitimou o Michael Jackson. Então, aquele anestésico é realmente necessário para que se faça uma cirurgia com anestesia. Se você vai no hospital, como Raul Sertã, que é referência com... no entorno, de assíntese, você não consegue submeter as pessoas a uma cirurgia com pacientes, porque não existe o propósito disponível, a situação está muito grave, muito sério. Doutor Luiz Fernando, advogado, o doutor Luiz Fernando vai falar algumas... Pode falar, doutor. Doutor Luiz... O Marconi, o doutor Luiz Fernando é um dos maiores advogados da nossa cidade, faz um trabalho brilhante na advocacia, igual a você, Marconi. É um cara que eu vejo sempre lutando no Raul Sertã todos esses anos, esses anos todos que eu estou lá. Ele encoberto de razão. O problema, o problema, doutor Luiz, é que os gestores da nossa cidade hoje, quem está na Secretaria de Saúde não sabe o que é uma gestão, uma saúde primária, secundária, terciária. Não tem noção disso. Você vê que você fez um trabalho brilhante que é uma causa importantíssima para os agentes de endemia. E o prefeito, ele não deu conta que esses profissionais que levam à prevenção, que evitam que ele que aumente o número de doenças, sabe? Então, eu tiro o meu chapéu para você, doutor Luiz Fernando, advogado. Olha, está coberto de razão e principalmente nesse momento que o número de cirurgias estão reduzidas, ainda falta o estésimo. Imagina que o mundo está ao normal. Então, realmente é uma saúde bem abandonada no momento pelos nossos dirigentes. Doutor Luiz Fernando, o médico. Doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o bag está escorregando se falta sabor no Hospital Raul Sertã? Pelo amor de Deus, Marconi. Realmente foi o maior apelido mais bem colocado na história, né? Não sou contra essa questão de bullying, né? Mas, quando colocaram o apelido dele, eu acho que falaram que tem mais de 20 anos foi a coisa mais perfeita no mundo, né? Na questão que cabe mesmo ensabuado. Porque para ele está tudo ótimo, tudo lindo e o caos está generalizado na nossa cidade. O advogado doutor Luiz Fernando, o que eu estava falando, doutor, uma vez eu conversei com a magistrada e a magistrada dizia o seguinte, eu estou cansada de definir, eliminar para a questão de remédio, para a questão de cirurgia, mando um monte de ofício ao Ministério Público a fim de que a juíze a ação de improbidade administrativa e infelizmente nada vem acontecendo, ela disse isso para mim, confessou isso, e alega o seguinte, que a justiça vem sendo assoberbada e você pega aí 70, 80% da justiça praticamente parou para cuidar de liminares, de remédio e de cirurgia e a impunidade continua solta. Marconi, é uma grande e triste verdade, mas veja bem, o judiciário hoje tem uma função agora princípua e fundamental, o judiciário salva vidas, eu tive a oportunidade de fazer o fundamento dessa ação do seu Paulo Roberto, dizendo claramente em um dos parágrafos que o poder judiciário de nosso povo vem salvando vidas, e é uma verdade, essas tutelas antecipadas de urgência elas vêm corrigindo essa questão da má gestão e má administração do dinheiro público especialmente no que diz respeito à saúde, então vem se construindo agora um elo totalmente diferente em relação a como a população lida com o judiciário. Antes do judiciário na década de 80 nós não tínhamos esse problema, até porque a população de nosso programa era menor e os problemas eram diferentes. e acredito realmente como sou criado aqui, sou nascido e criado aqui e tive oportunidades e experiências com meus familiares no Alcertã antigo Santo Antônio, hospital Santo Antônio, então nós vimos uma outra abordagem. Agora, doutor... Nós somos 200 mil habitantes e a coisa modificou-se radicalmente, as pessoas estão muito mais politizadas, muito mais antenadas em relação aos seus próprios direitos, então agora você tem essa oportunidade de você procurar o advogado, procurar a assessoria pública e fazer valer a questão da saúde que é uma garantia constitucional que é auto-aplicável. Então, eu vejo mais uma vez aqui na UTC também os juízes das varas cíveis, por mais que eles estejam soberbados de trabalho, eles fazem algo sobremaneira importante na salvaguarda das vidas aqui. E assim, para fazer, linkando aqui com o doutor Luiz Fernando, não tenho dúvidas que a população de nossos gols tem visto, quem tem dado, sidoado e acima de tudo tem transformado o atendimento no Hospital Raul Sertã, o histórico do Luiz Fernando também, no auto-dolari, em comunidades realmente, onde nenhum médico gostaria de estar, mas ele tem o prazer, faz questão, sempre está pontuando, conheço a trajetória, gosto da atenção básica do PSF, são as pessoas que realmente tiveram onde advogar agora, que são pertencentes à associação, da qual eu tive o prazer e privilégio de advogar, e ressalto aqui mais uma vez o presentismo da Rita Ramalho, presidente, que sempre teve, carregou essa bandeira do agente como Ministério da Saúde. Então, assim, temos chance. Doutor Luiz Fernando, advogado, o que eu estava falando era o seguinte, a negligência existe, que tanto é que você precisa ajuizar na justiça para que efetivamente a cirurgia aconteça, o remédio possa chegar ao enfermo. Ou seja, quem acaba governando é o poder judiciário. Agora, o que a gente não pode achar normal é que essa negligência dê em nada, ou seja, que não haja uma punição ao mau gestor, porque efetivamente não é possível que ele não deixe de comprar remédio. Quando compra, compra superfaturado. Deixa de fazer cirurgia por falta de medicamentos. E esse indivíduo sai impune? Eu acredito realmente, Marconi, que depois de tanto que se verificou dessa má gestão, a punição vai chegar. Aqui no Brasil nós temos só um pequeno problema, ela demora um pouco chegar, mas ela chega. Em primeiro lugar, vai chegar agora em novembro, eu creio, nas urnas. E depois, os responsáveis por tudo aquilo que as pessoas vêm padecendo no Hospital Rau Sertã e nos demais segmentos da sociedade pela péssima gestão hoje do atual governo, eles vão te pagar, sim, eu creio. Infelizmente, não com a rapidez e prestatividade que nós precisaremos, mas eu creio e acredito ainda que a nossa justiça será feita e essas pessoas serão ponidas exemplarmente, eu creio. Doutor Luiz Fernando, médico, o senhor quer fazer alguma consideração? Eu queria que, Marconi, eu acho vocês, o doutor Luiz Fernando é um grande advogado, eu acho uma das pessoas que, que na verdade, ama a população primordiense, doutor Luiz Fernando é advogado e tem um carinho muito grande pelo povo e está de parabéns. Mas, Marconi, o certo é ter um diálogo, ter uma atenção, eu não sou a favor da judicialização da saúde, eu sou a favor de ter no mínimo uma equipe para atender as demandas do judiciário para o que não vire em processo porque você retira assim que os gastos públicos aumentam. Eu sou a favor que não aconteça isso. Então, para isso, o gestor tem que estar capacitado. Na época quando eu fui secretário de saúde, Marconi, quando eu entrei na parte que foi o primeiro secretário, antigamente era a fundação, então não tinha caneta para executar muitas coisas, dependia do prefeito. Mas, chegavam na secretaria várias demandas. A gente recebia coisas de 400 intimações por semana. Quando eu deixei a secretaria de saúde porque eu não consegui fazer mais coisas do que eu queria, eu deixei com cinco, duas demandas por semana. É só uma questão de diálogo, uma questão de organização, não tem condição de faltar um anestésico. Você está coberto de razão. E isso, eu me lembro, lá atrás, o doutor Luciano tem razão, que eu assumi a saúde, só pegar nos jornais aí, quem duvidar, só era nos jornais da época, quando não tinha um remédio na nossa cidade, uma uva em creve, fechada. No meu período, nós não tivemos esse problema. Então, o que eu acho de coração? Tem que ter gestores que entendam da área, que entendam na saúde, tem que ser um gestor, um médico, ou uma pessoa que tenha feito uma gestão de saúde, porque senão todas as pessoas que não entendem, é que eu falei, ninguém sabe, talvez, que é uma saúde primária, secundária, terciária, sabe? Que é, o mesmo gestor tem que entender que é importante o médico de família, que é importante para a saúde, que é importante os especialistas e é importante o hospital, entendeu, Marconi? Então, no meu modo de ver, essa judicialização, ela pode ser evitada, é só fazer o básico, que é atender e corresponder à população. É, o doutor Luiz Fernando, o Patrick está falando aqui, o vice-prefeito, que é a tabelião, o Marcelo Browning, o Patrick falou, uma coisa, ele deve saber fazer bem, é certificar óbito. É uma coisa, porque ele proibiu 400 horas do convite, agora, complicado, né, Marconi, muito complicado. Eu vou me despedir de vocês, Marconi, já falou, há um tempo, eu estou precisando, eu vou tomar banho, vou ficar com o meu bebê agora um pouco, tá, mas queria agradecer pelo seu carinho, mandar um grande abraço para o meu amigo, doutor Luiz Fernando, e vocês podem contar comigo sempre, tá? Obrigado, doutor, pela atenção, uma boa noite, e falou, fico com Deus, tchau. Falamos, então, com o médico Luiz Fernando, estamos falando com o advogado doutor Luiz Fernando, o que, na verdade, né, doutor, o médico estava dizendo, é o seguinte, no momento que você vai judicializar a compra de um medicamento, demonstrando, é claro, é o momento da judicialização, a falência completa da administração pública, é porque, na verdade, deveria ter ocorrido um processo licitatório, a compra de uma grande quantidade, e dentro dessa concorrência, né, realizada nessa disputa da licitação, o preço do medicamento, naturalmente, do remédio, vai ser mais baixo, mas como é obrigado a judicializar, e normalmente, a judicialização é individual, ou seja, cada paciente entra, e a justiça bloqueia o dinheiro para comprar aquele medicamento individual, acaba adquirindo pelo valor mais alto, mas isso demonstra a falência completa da administração da saúde pública. Sem dúvida, Marconi, até porque, esclareço que na própria decisão, que, inclusive, vocês já exibiram aí, na tutela antecipada, na tutela antecipada, passados cinco dias, sem que se realize a cirurgia, é possível que se junte dois orçamentos, e se faça o bloqueio dos valores, via penhora online, nas contas do município, e se faça no hospital privado, ou seja, algo que deveria ter a cobertura graciosa, via SUS, acaba sendo muito mais caro, aos cofres públicos, uma vez que a péssima gestão gera a possibilidade que se faça a penhora online, ou seja, a penhora dos valores, nas contas do município, para que se pague uma cirurgia. Mais do que justo, porque, afinal de contas, eu costumo ressaltar bem, o senhor Paulo Roberto, trabalhou honestamente, uma vida inteira, pai de família, tem duas filhas, já é avô. Ele merece o tratamento da melhor forma possível, porque já contribuiu demais com o bem-estar, através dos seus impostos, do seu exemplo, e merece realmente um tratamento contigno com a história da sua vida. Então, eu não acho isso realmente uma coisa exagerada, eu acho mais do que justo, mas sai caro, sai caro, exatamente, sem querer, na outra ponta, dizer que a má gestão gera essa possibilidade de nós realizarmos esse bloqueio. Uma vez que, sem querer te cortar, mas uma vez que, uma vez que, a administração pública direta de Nófriburgo, o município de Nófriburgo, aproveitasse o capital social existente do movimento popular organizado, ou seja, pudesse trabalhar melhor na pensão básica via associação de moradores e, com isso, pudesse fazer o mapeamento de todas as cirurgias eletivas e procedimentos de urgência, mesmo antes da Covid, porque a Covid é uma coisa muito recente, o que todo mundo Fernando disse e é uma grande verdade, isso pode ser saneado de maneira administrativa com o diálogo, basta termos boa vontade. O problema todo é que, quando você pensa uma administração pública, Marconi, você, infelizmente, monta um time onde as pessoas, e isso vale aqui uma reflexão, eu acho muito interessante que alguns personagens da política que não ofrem pouco, sai governo, entra governo, continuam lá fazendo figuração e não fazem rigorosamente nada. E são sempre os mesmos carros eletivos, as mesmas pessoas, me parece que a gente tem vaga cativa no governo e isso me causa maior espécie porque essas pessoas, infelizmente, pouco acrescentam ou nada acrescentam e, com isso, a fone de pagamento fica inchada, o funcionalismo começa a inchar cada vez mais e as pessoas que têm condições de realizar um bom trabalho nunca aparecem porque ficam marginalizadas. Eu nunca vou aceitar, Marconi, que uma cidade como o Oficial, que tem um capital social, repita-se, maravilhoso, através de um conselho de associações de moradores que vem se trabalhar há mais de décadas, que faz um trabalho maravilhoso, sempre fez, sempre houve uma atenção dos outros governos com esse tipo de prática, ou seja, da organização da população. Hoje em dia, você vê realmente uma coisa totalmente sem aproximação com a população. Fica só esse discurso vazio, as coisas não acontecendo e a única forma de o povo dialogar com o governo é através das vias judiciais. Bom, sai caro, sai desgastado, mas é aquilo que se paga de preço por uma péssima gestão. Vou parafrasear o que você disse várias vezes nesse período onde estamos no ar. Gestão da morte. A gestão da morte mata também as iniciativas, mata as possibilidades, mata o diálogo e por fim acaba morrendo porque eu acredito que não seja uma administração que vai fazer sucessão ou mesmo se repetir para os próximos quatro anos, assim espero. Doutor Luiz Fernando, vou pedir para você deixar aquela mensagem de fé, de esperança e o Patrick está pedindo para o senhor mencionar como é de praxe um provérbio, algum versículo bíblico. ele está pedindo ali. Sem dúvida, sem dúvida. Agradeço ao Patrick o carinho hoje mais cedo, fez contato comigo aqui. Fico feliz em saber que o Patrick realmente está me pedindo aqui que te deixe uma palavra. Eu vou deixar uma palavra que se encontra em 2 Pedro capítulo 3 no versículo 8 em diante que diz assim, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. O senhor não demora a fazer o que prometeu como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus irão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela vão sumir. Bom, eu deixo aqui como mensagem uma palavra um pouco mais dura, porém é uma palavra de vida. Nós devemos viver da melhor forma que nós pudermos. Devemos fazer o melhor para o nosso semelhante da melhor forma que nós pudermos. Por que ficar com essas vaidades? se tudo, 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 tudo vai passar. E diante de nosso Deus está dito um dia equivale a mil anos, mil anos como um dia. Deus não faz excepção de pessoas. Deus quer que nós nos arrependemos e que nós possamos nos converter a ele. Vamos tentar fazer o melhor possível. A Covid está aí para não tirar de nós a nossa dependência do nosso Deus. Quem somos nós sem Deus? Quem pode conter aquilo que somente Deus pode conter, que é a praga, que é a doença. Fica essa palavra de reflexão. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado a Nova TV. Obrigado Marconi, Patrício, Wendel, toda a equipe Nova TV. E uma boa noite para todos nós. Obrigado, meu amigo. E amei, né, por suas palavras.